Bora Tia Graça, corrida Girafa Kart Girafa Kart Uhuuuh Uhuuuh Cuidado, eita que foi isso? Alguém me empurrou Alguma coisa me empurrou aqui Socorro Eita, foi igual Estou fazendo um estrago aqui no parque Me ajuda O meu carro virou, eu não consigo Vai empurrar o novote, vai empurrar o novote Estou voando banco Estou vendo vocês ali Me ajudem, venham aqui por favor Desenhar meu carro, que eu não estou conseguindo Vamos lá, um, dois, três e Empurra Agora Obrigado pela ajuda Ajudou muito, viu